Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim responder a tag polêmica no YouTube. Eu vi essa tag há um tempinho já e vi que ela tá meio estourada, então eu decidi responder pra vocês, eu sei que vocês gostam de polêmica e essa tag, eu tenho a impressão que quem criou ela foi pra cutucar alguém, não necessariamente alguém específico, mas sei lá, né, foi a impressão que eu tive e eu achei bem interessante as perguntas, porque às vezes eu tenho vontade de falar essas coisas e não tenho coragem. Então vamos lá, são nove perguntas que eu vou estar respondendo pra vocês, eu posso deixar as perguntas lá no meu blog pra quem quiser responder também, tá bom? Então vamos pra primeira pergunta. O que mais te irrita nos YouTubers? Eu pensei muito antes de responder essas perguntas, porque realmente eu tenho bastante coisa pra falar, porque várias coisas me irritam. Então gente, o que me irrita é o seguinte, deixa eu respirar porque realmente é uma coisa que me tira um pouco do sério, que o YouTube virou uma plataforma de competição faz muito tempo. Tem gente que não se sente mais confortável aqui, eu já tô me sentindo um pouco desconfortável também, porque como eu já falei, as pessoas estão competindo entre si. Por exemplo, um exemplo do que tá acontecendo essa semana é que não é uma forma assim de competição, mas é e não é, digamos assim. Eu cansei de ver tantos e tantos vídeos no meu feed aqui do YouTube escrito Vlog Beauty Fair. Eu vi muitos vídeos, eu acho que a cada dez vídeos, oito eram falando do vlog da Beauty Fair. Dá a impressão que assim, o que um YouTuber posta, os outros querem postar. É a mesma coisa assim, um comprou uma coisa, todos querem comprar pra mostrar que tem aquilo. Então isso é o que me irrita. Eu acho que a maioria dos YouTubers perdeu a espontaneidade, perdeu a humildade, perdeu assim... É isso mesmo, perdeu a espontaneidade, sabe? Não tem mais conteúdo próprio, tem que copiar dos outros. Então eu acho que isso me irrita bastante, eu já deixei de seguir alguns canais por conta disso. Eu acho que falta criatividade. Então eu acho que é muito importante a gente ter criatividade e não ficar botando conteúdo em cima dos outros, sabe? Porque um fez aquilo, a gente tem que fazer também. Então isso que me irrita bastante no mundo dos YouTubers. O que você acha de YouTubers que não cumprem o que falam? Nas divulgações, nos sorteios... Eu acho que é uma tremenda falta de compromisso, é uma tremenda falta de profissionalismo. Porque se tu se comprometeu com alguma coisa, tu tem que fazer aquilo. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que quando eu me comprometo com alguma coisa, eu me comprometo de verdade, de corpo e alma. E eu não sossego enquanto eu não faço aquilo acontecer. Então o VEDA foi uma das experiências que eu posso citar aqui pra vocês, tá? Eu tinha que postar vídeo todos os dias e se eu não conseguia postar antes da meia-noite, que era o prazo, eu ficava agoniada, eu ficava assim, aflita. É uma questão de tu ser profissional. Se tu prometeu uma coisa, tu tem que cumprir. E isso vale tanto pra divulgação, pra sorteio, pra qualquer coisa, gente. Eu acho que a gente tem que ser humilde e honesto antes de qualquer coisa. Então, se tu prometeu, tu tem que cumprir. Se tu não pode cumprir, nem promete. Então, esse é o meu ponto de vista. Acredita que crescimento vem com esforço? Com certeza, gente. Com certeza. Só que tem muita gente que, hoje em dia, pegou de gaiato, assim, alguma coisa. Por exemplo, eu conheço alguns youtubers, que eu não vou citar nomes, mas que entraram na onda de algum youtuber que era mais famoso, que tinha mais inscritos, e ganharam inscritos em cima disso, e já saíram se vangloriando, dizendo, ai, eu consegui 100 mil inscritos em um mês. É claro, assim, qualquer um, né? Se tu pega um youtuber que tem, sei lá, 500 mil inscritos e tu começa a pedir divulgação, ou se escorar nele, é claro que as pessoas vão ser influenciadas a se inscrever no teu canal. E me desculpa, mas isso não foi do teu esforço, tá? Eu penso assim, pelo menos, eu acho que a gente tem que começar lá de baixo, tem gente que começa pensando em se escorajar em alguém pra começar bem. Eu acho que não é bem por aí que funcionam as coisas. Eu tenho meu canal há 3 anos, e agora que eu tô chegando em 30 mil inscritos, então foi suado, foi batalhado os meus inscritos. Vocês sabem disso, quem me acompanha desde o início sabe que eu tô sempre batalhando pra ter os meus inscritos. Eu nunca gravei com nenhum outro youtuber, nunca, então todos os inscritos que eu conquistei foram suados do meu esforço. Você considera seus vídeos bons? Gostaria de melhorar? Eu considero os meus vídeos bons, sim, pra uma pessoa que grava sozinha. Eu gravo sozinha, eu nunca tive ajuda de ninguém, eu tenho que posicionar minha câmera sozinha, eu tenho que fazer o foco da minha câmera sozinha. Pra vocês terem noção, hoje eu tô gravando com umas 50 milímetros. Quem entende de câmera vai saber o que eu tô falando, que é um sufoco gravar com 50 milímetros no foco manual. Então, eu não tenho ninguém pra me ajudar nisso, eu não tenho um softbox, eu tenho que gravar na luz do dia, então pra mim é um sufoco. E eu acho que por conta disso os meus vídeos são muito bons. Mas é claro que eu gostaria de melhorar, e eu vou melhorar ainda, eu tô me esforçando cada vez mais pra conseguir isso pra vocês. Porque a melhoria do meu canal vem com o meu esforço, né gente? E hoje em dia eu tô trabalhando com o YouTube. Eu posso não tá conseguindo me sustentar 100% ainda, óbvio que não, porque eu tô no começo. Mas posso não tá conseguindo me sustentar numa casa, tá muito longe disso acontecer. Mas é o meu trabalho, eu tô conseguindo ganhar um dinheiro bem legal com isso. Então, é óbvio que eu tenho o intuito de melhorar, e eu vou conseguir melhorar, eu prometo pra vocês e pra mim também. Você acha que o conteúdo dos seus vídeos ajuda alguém de alguma forma? Ah, isso eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, simplesmente porque eu recebo comentários todos os dias, comentários assim, incríveis. De pessoas me agradecendo pelos vídeos que eu postei, ou por alguma dica que eu passei. Principalmente nos vídeos de celular que eu posto aqui no meu canal, postando algum vídeo de aplicativo, ou sei lá, mostrando como eu edito minhas fotos. Ou qualquer outra coisa também de maquiagem. Sempre tem alguém que vem aqui me agradecer, sempre tem alguém que me manda um e-mail falando que gostou dos meus vídeos. Então, isso é uma forma de agradecimento de vocês, que eu fico muito, muito feliz mesmo. E sempre que vocês quiserem, vocês podem me mandar e-mail, pode ser pra tirar dúvida, pode ser pra falar o que vocês quiserem. Eu vou estar sempre aberta pra ler os e-mails de vocês, eu respondo todos também. Então, eu tenho certeza que eu ajudo, de alguma forma, alguns de vocês. Claro que sempre tem alguém que não gosta, né? Mas faz parte, eu já aprendi a lidar com isso. Tô aprendendo aos poucos. Qual a principal característica que o YouTube precisa ter? Humildade. Humildade acima de tudo. Já falei num vídeo sobre isso. O que mais ele precisa ter? Precisa ter personalidade própria, não sair copiando conteúdo dos outros. Acho que é isso, o principal é a humildade e personalidade própria. Carisma também, né? Acho que carisma conta muito. O que você acha de arrogância? Acredita que sucesso sobe a cabeça? Claro que sucesso sobe a cabeça, mas tu tem que ter uma cabeça muito fraca pra que isso aconteça, gente. Porque eu não consigo imaginar, assim, que... Sei lá, vai que daqui a um tempo eu ganhe 500 mil inscritos. Eu não consigo imaginar que por causa disso eu vou deixar de ser a pessoa que eu sou, vou deixar de ter a essência que eu tenho. Sabe? Porque, ah, eu tô famosinha. Não, pelo amor de Deus, gente, sabe? Eu acho que se um dia acontecesse comigo, eu vou parar de gravar vídeo. Eu quero que tirem a câmera da minha frente e não me deixem mais gravar vídeo. Porque eu acho ridículo isso. E vou repetir e dizer que eu já conheço youtubers que o sucesso subiu na cabeça. E no começo do canal era uma pessoa e agora outra totalmente diferente. Que dá, sabe, dá um desgosto de ver. E eu realmente não entendo por que isso acontece com as pessoas. Porque todo mundo começa lá de baixo. E não é só porque cresceu, porque conseguiu dinheiro, porque conseguiu fama, que tu tem que deixar de ser quem tu era. Se você tivesse uma empresa conceituada, que blogueira iniciante você procuraria por parceria? Essa é uma pergunta bem legal. Eu já pensei várias vezes em criar uma lojinha online. Não sei do que, de alguma coisa, sei lá, maquiagem, roupa. Não sei. Mas eu acho que é uma coisa assim que... Gostaria de pensar sobre isso, gente. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que procuram por parceria pra ganhar produto, pra... Não sei, gente. Pra mostrar que ganhou, sabe? E é uma coisa que vem com o tempo. A gente não precisa sair procurando produto. É claro que eu já expliquei isso num vídeo. Até posso deixar ele linkado aqui pra vocês. Que é blogueira iniciante, como conseguir parcerias. É claro que no meu trabalho, hoje em dia, faz parte a gente ir atrás de parceiros. Faz parte a gente ir atrás disso, porque esse é o nosso ganha-pão, digamos assim. Mas como eu já disse, tem jeitos e jeitos de tu sair procurando parceria. É feito e se atirar na loja, dizendo eu quero tal produto, tu me envia? Assim, eu nunca procuraria uma pessoa assim, entendeu? Eu procurei uma pessoa que tá disposta a proporcionar um bom conteúdo, a ser profissional, a cumprir com os seus deveres. Então, eu procuraria pessoas assim. Já viu alguma blogueira passar informações mentirosas? Ai, essa é uma pergunta meio difícil de responder, porque é assim, ó. É nessa mesma questão de ter parceria com lojas ou não. Muitas vezes, tu é pago por uma loja pra expor a tua opinião num vídeo. É o que a gente chama de publi vídeo. Que é quando tu vê nos vídeos de algumas youtubers escritos lá. Esse vídeo foi patrocinado por, mas a opinião é inteiramente minha, lá, lá. Às vezes, eu tenho dúvida se realmente a opinião é inteiramente dela. Porque, às vezes, é uma grana, sei lá, que ela recebe, é uma grana extremamente alta. Eu fico na dúvida se ela vai expor realmente a opinião dela, ou se ela vai negar aquele dinheiro. Porque ela não gostou do produto, sabe? Então, às vezes, eu fico na dúvida se realmente a opinião da blogueira que tá passando é verdadeira. Mas eu não tenho nenhuma opinião concreta sobre isso. Porque eu nunca tive nenhuma certeza se alguém já passou uma informação mentirosa. Eu espero que não, porque, né, é a credibilidade da blogueira que tá em jogo, né? Então, espero que não. Então, a tag foi essa. Eu achei as perguntas bem legais. E, como eu já disse, eu acho que foi pra cutucar alguém específico, mas, né, sem citar nomes. Se vocês quiserem responder, sinta-se à vontade. Eu não vou taguear ninguém, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. As perguntas eu vou deixar lá no meu blog. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL